O Espaço Saúde já abriu em Albergaria, bem junto à Farmácia Oliveira, e vai estar aberto todos os dias da semana, das 8 da manhã e ao sábado, a partir das 9. A Cediar organizou no dia 2 de junho o seu quarto concurso Miss e Mr. Sénior, no lugar de Telhadela, em Ribeira de Fráguas. Este ano aumentou consideravelmente o número de IPSS presentes, fruto de um trabalho consistente e reconhecido pelos parceiros sociais e pela sociedade civil. Professor, mais uma grande tarde aqui em Telhadela. É verdade, mais um dia, mais um dia da záfama, um dia que penso ter sido conseguido demonstrar pela cara de todos os concorrentes, de todas as instituições aqui presentes, tanto que valeu a pena este tempo que aqui vieram ocupar. O percurso é longo, já temos 10 anos de caminho, 4 apenas com este tipo de evento, e esperamos que o percurso se vá avalumando cada vez mais. No próximo ano, cá estaremos, se Deus quiser, contamos com as mesmas, ou mais ainda, instituições, no sentido de ajudarmos a que os idosos se sintam cada vez mais e mais úteis e felizes também. Bom, Sr. Presidente, a Cediar, mais uma vez, a dar cartas aqui na sua abelhice na freguesia. Sim, a dar cartas de Estado, parabéns a Cediar, porque de facto é isto que nós acabámos de ver, é lindo os nossos idosos e não só, todos os sete distritos de Portugal, encontrar hoje aqui um dia espetacular, um dia de convivência, de uma manifestação de alegria e de juventude. Vale a pena ser Sónior aqui na Ribeira de Fracas? Sim, vale a pena ser Sónior, e viu, penso ao longo do dia que vale a pena de facto ser Sónior na Ribeira, e não só, porque quem não é da Ribeira pode vir à Ribeira, e os da Ribeira também vão ao outro lado, portanto, ser Sónior em qualquer parte do país é uma honra, é um orgulho. É um prazer ser vereador de ação social com instituições como estas. É verdade, é um prazer ser vereador de um pelour destes, com tanta dinâmica no nosso concelho, particularmente na freguesia da Ribeira de Fráguas. E se aceleram aqui em Algaria e em Ribeira de Fráguas, ainda melhor é, porque está tudo sorrir, vereadoras. É verdade, são muito satisfeitos e nós também. O município fica muito satisfeito por poder colaborar nestas iniciativas e proporcionar momentos diferentes aos nossos Séniars. Algaria tem investido muito na parte Sénior. Também, também. O envelhecimento ativo é uma das nossas motivações. Um cansaço, uma direta, que valeu a pena, pelo bom resultado, pelo entusiasmo que estes nossos idosos nos trouxeram, mostrando, mais uma vez, toda a sua boa forma, toda a sua boa disposição. São, efetivamente, exemplos de vida com quem nós temos muito que aprender. Temos alguns números. Quantas instituições? Quantos estudantes estão colocando aqui hoje? 21 instituições, 500 Séniars, representantes de 7 distritos, novo recorde de participações no concurso Miss & Mister, quarto ano que a Sedeara realiza. E o quinto já está garantido? E o quinto está garantido, não podemos falhar, porque todas estas instituições estão à espera, no próximo ano, de uma nova iniciativa. Bom dia, de imenso calor, correu tudo bem? Sobretudo muito calor humano, preenchido com tantos afetos e tantas qualidades que estes nossos idosos nos trouxeram hoje. Vitorinho Silva, time de rancho, aqui também na Rebeia de Fráguas, para apoiar estes jovens? Estes jovens, os brasileiros jovens. Eu acho que é uma sorte nós podermos ver desta fonte, da fonte de saber desta gente, gente com histórias, gente que tem que ser ouvida e que tem muito para nos ensinar. Te respeitas muito? Muito, muito, muito. Respeito muito os cabelos brancos da minha mãe, as suas rugas, porque são histórias. E estas histórias eu não descuro. Muito bom, e viste aqui cantar duas músicas, uma para apoiar aqui a Baralta em junho e a outra que é o grande. A seleção, que é para apoiar a seleção, Portugal precisa de ânimo e eu estou convencido que vai ser deste. Desta vez vamos trazer o caneco. Desta vez vamos trazer o caneco. Não conhecia a Ceará, claro que eu corro o país todo, gente que sabe que eu existo e que me convidam e eu venho com gosto, porque é a minha obrigação. Tu basta um banho de uma multidão de pessoas que gritavam pelo tino, tino, tino e as histórias, fizeste dezenas, centenas delas. As pessoas gostam, gostam da simplicidade, gostam do que é próximo, do que é simples e é isso que eu sou, mesmo que quisesse ser diferente, não conseguia. Estar aqui mesmo para isso, para ser genuíno? Desenceradamente, estou aqui com muito orgulho, acho que sou um privilegiado de ter a sorte de ser convidado para viver estes momentos. A vida é feita de pequenos momentos e este pequeno momento para mim é muito importante. Vou embora muito, muito, mais outra pessoa. A vida é feita de pequenos momentos e este pequeno momento para mim é muito importante. A vida é feita de pequenos momentos e este pequeno momento para mim é muito importante.